E agora estão falando que também vão atrás do Gabigol, o Cruzeiro, esse novo Cruzeiro que foi comprado, né? Agora por uma rede, dono de uma rede de supermercados muito importante lá. Vai atrás do Gabigol? Estão dizendo, né? Se for mesmo o Landinho, é um cara de sorte. O Alexandre Matos está lá. O Alexandre Matos com o cheque em branco, ele faz a raiva. É um cara de sorte. Se for isso, o Landinho, que nasceu virado pra lua, hein? Que sujeito de sorte. Imagina, alguém aparecer atrás do Gabigol agora, no meio do ano. Pô, pelo amor de Deus. Pra pagar? Pra comprar? É, porra. Pelo amor de Deus, é um bilhete premiado, gente. Não joga nada um ano e meio, cara. Está vivendo só de factoides aí da mídia. Não joga nada um ano e meio. Só aparece na imprensa com coisas negativas, situações controversas, polêmicas. Levar esse jogador hoje... Ou matérias plantadas, né, Mário? Também, também. Plantadas pra liga. Tem os amigos. Tem os amigos da imprensa também. É. Ó, quem não sei se é sorte ou o que foi, se é alívio ou tal, foi o Vasco. Passou ontem pelo Fortaleza, num jogo completamente maluco. Saiu perdendo, virou o jogo, tomou um empate, fez 3x2, tomou um gol no final, 3x3, um grande jogo, um jogo maluco, ontem em São Januário. Mas, nos pênaltis, avançou o Vasco na Copa do Brasil, isso tudo... Tudo em meio às questões da... Também da SAF do Vasco, né? Da 777, fica, não fica, questão da justiça e tal. De qualquer forma, faça o Vasco, Mauro, suado. Como sofre a torcida do Vasco nos últimos, sei lá, 10, 15 anos? Mauro. Desculpa, Tio, mas sumiu um pouquinho a sua voz, eu não ouviu, agora voltou, mas é sobre o Vasco, né? É assim, foi mais uma classificação emocionante, como foi contra o Agua Santa, agora com o adversário mais qualificado. Mas o Vasco está, assim, está sobrevivendo, né? A duas penas, sem jogar bem, sem ser um time convincente. No caso específico do Fortaleza, é uma classificação que merece destaque, porque não é contra qualquer um. É o vice-campeão da Copa Sul-Americana, é um time competitivo, mas os problemas maiores do Vasco estão fora do campo, até. O time não é brilhante, é um time muito aquém daquilo que prometeram ao torcedor do Vasco, quando o futebol do Vasco foi comprado por essa empresa, 7-7-7, né? Houve até um dos representantes dessa organização, que disse que, depois de um Flamengo-Vasco, que era o último confronto Vasco-Flamengo que haveria aquela disparidade técnica. Não é contratando jogadores que o Vasco contrata, como Hugo Moura, por exemplo, né? Que o Vasco vai se equiparar ao Flamengo em termos de elenco, né? Então, aquilo não se confirmou. E agora, com essa briga fora de campo, essa briga pelo controle do Vasco, eu não sei também até que ponto, se os proprietários da empresa que patrocina o Palmeiras, comprarem essa safra do Vasco, vão investir tanto assim, né? Será? Porque investimento para se equiparar ao Flamengo, Gabigol custou 17 milhões de euros, Pedro, 14, Arrascaeta, 16, aproximadamente, o Cebolinho, 13, 14, Gerson, 11. Cara, são jogadores caros. Vai ter essa bala? No Palmeiras não tem. Tem no Palmeiras? Investimento desse calibre? Vai ter no Vasco? Será? É uma pergunta. Não sei. Sinceramente, não sei. Então, o torcedor não pode se iludir, não, cara. Já se iludiu uma vez. Teve influenciador vascaíno falando que, ah, tudo mudou, agora o Vasco vem com tudo. Gente, existem exemplos no mundo inteiro. Quando um clube vira empresa e é comprado por alguém, um milionário, um grupo com dinheiro, não significa que obrigatoriamente vai formar um time para competir com os melhores times do seu ambiente, do seu campeonato, da sua realidade. Nem sempre é assim. Na maioria das vezes não é. É, de fato, não é simples. É um processo bem, bem complexo. Ó, falando em processo complexo, vai ter uma reunião dia 27 lá da CBF para decidir o que vai ser do Campeonato Brasileiro, quem cai, quem não cai, como cai, como vai ser a partir de agora, o Conselho Técnico, mas a CBF já divulgou as datas dos jogos que foram adiados. Ela confirma a volta do Brasileirão e mantém a ordem das rodadas. Então, a gente tem uma tela aí com os jogos e as datas. Grêmio e Bragantino vai ser dia 1º às 16h no Couto Pereira, Vitória e Atlético Goianiense às 16h também, Fluminense e Juventude às 6h30, Cuiabá Internacional às 6h30, Corinthians e Botafogo às 21h, esses os jogos da sétima rodada que foi paralisada. Temos ainda Atlético Mineiro e Bahia, Vasco e Flamengo, 16h no dia 2, portanto no domingo, Criciúme e Palmeiras também às 4h, São Paulo e Cruzeiro às 6h30, Fortaleza e Atlético Paranaense às 6h30. São Paulo ainda não vai jogar às 4h e um domingo, não faz isso desde a final da Copa do Brasil, esse jogo contra o Cruzeiro vai ser às 6h30. Isso a sétima rodada. A oitava rodada ficou assim, Botafogo e Fluminense no dia 12h às 5h da tarde, Atlético Goianiense e Corinthians também às 5h, Juventude e Vitória às 17h também, Bragantino e Atlético Mineiro às 17h, Atlético Paranaense e Criciúma às 20h e mais, Bahia e Fortaleza às 21h30, Palmeiras e Vasco às 21h30 do dia 12h. Então tá aí, o que a CBF ainda tem mais? Cruzeiro e Cuiabá no dia 13h, que é uma quinta-feira, Internacional e São Paulo às 8h da noite, Flamengo e Grêmio também nessa quinta-feira, na quinta-feira às 8h da noite. Tá aí todos os jogos então, a CBF que ela fez, ela pegou essas rodadas e é como se ela empurrasse todas as rodadas e colocasse essa no lugar. Então é isso que a CBF fez, resta decidir se vai ter, mas o campeonato vai ficar mais longo, não vai ficar mais longo, tudo isso será decidido no Conselho Técnico, que vai acontecer no dia 27, portanto, na segunda-feira que vem. É isso, né? Acho que é isso aí, segunda-feira que vem. Casão, estamos aqui só por um motivo, Relíquia do Rock, por favor. Eu trouxe um disco que é de 1973, é de uma cantora baixista, né? Que tem até hoje, que revolucionou o rock'n'roll, não o rock'n'roll, o rock'n'roll. Depois dela é que veio o Joan Jack e outras tantas guitarristas e cantoras e tal. que eu estou falando da Suzy 4. Vocês conhecem a Suzy 4? Sim, claro. Esse é o primeiro disco da Suzy 4, de 1973. Está até preso com durex aqui, porque esse disco é original mesmo. Foi quando eu comprei isso aqui em 73, 74. Então ela é toda remendada. E o disco tem vários clássicos dela, né? Que ficaram depois para a história. Inclusive, o principal, que é Forever 8 Flash. É a primeira música aqui, do lado ar. Esse disco é muito bom. É um rock'n'roll da primeira qualidade. Ela revolucionou mesmo com outras tantas pessoas. Grandes cantores, grandes bandas também junto. E esse detalhe, eu vou mostrar um detalhe para vocês, vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui em cima, está dando para ver aí? Está dando para ler? Deixa eu ver. Aqui em cima desse disco é o meu nome, está vendo ali? Walter. Estou vendo, Walter, sim. Walter. Sabe por quê? Naquela época, nos anos 70, você emprestava os discos, os caras não devolviam, né? É isso. Os caras não devolviam. Então eu comprava o disco e põe o meu nome, entendeu? Perfeito. Quando eu fosse na casa do cara, elas diziam, pô, eu tenho um disco como esse. Ah, Inês, deixa eu dar uma olhadinha. Esse aqui é meu. É o meu. É o meu. É, bota. Então, esse é o primeiro disco da Suzy 4. O disco chama Suzy 4, que o nome dela é Suzy Quatroquio. Ela é de origem italiana. É isso. Quatroquio, tudo junto, né? Significa quatro olhos, né? E o nome artístico dela foi o Suzy Quatro. Uma grande baixista, uma grande compositora, grande revolucionária do rock'n'roll. Depois dela, como eu falei, vieram várias outras que tiveram coragem de ser a pessoa da banda, a líder da banda, aquela que compunha, tocava e cantava. Foi a Suzy Quatro que deu uma revolucionada nisso tudo. Vou mostrar a capa de novo, porque é muito legal, ó. Suzy Quatro. 1973, esse disco. Muito legal. Uma das primeiras figuras, mulheres, né? Da história do... É? Na história do... Sim. Do rock'n'roll mesmo. Rock'n'roll. Não do blues rock. Blues rock, lá atrás você já tem a Dionysio Joplin. Aí você vai lá pra trás, pra aquelas grandes escritoras do blues. Aquelas lá arrebentaram e arrebentam até hoje. Mas no rock'n'roll mesmo, a primeira a fazer sucesso, sendo líder de uma banda, foi a Suzy Quatro.